Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e mano, eu tô começando esse vídeo aqui já andando na rua, olha só, tô no meio do mato mano, mas por quê? Porque na verdade o assunto é sério, o assunto é muito sério. A Lívia, ela veio aqui pra nossa casa da floresta, ela veio se eu não me engano foi ontem à noite, acho que foi se eu não me engano alguma coisa assim, inclusive a Natália até já fez um vídeo pra vocês explicando o que tinha acontecido e tal, mas eu vou fazer isso aqui também porque muita gente ainda não sabe o que aconteceu. A Lívia, ela veio com o pai dela trazendo e tudo mais, ele trouxe ela e infelizmente aqui a rua é meio assim ruim de andar, entendeu? Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Olha só, aqui ainda tem uma parte boa da rua, né? Tô cansado assim, ofegante porque eu tava andando, mas olha só os buracões que começam a aparecer, olha, olha essa rua rapaziada. Cês tão vendo ali esse mato que tá ali no meio da rua? Aquilo é uma cratera mano, é um buraco extremamente gigante que abriu por conta da chuva. A chuva abriu esse tanto de buraco aqui, inclusive tem um bicho cantando ali, olha ele ali, ei, você tá atrapalhando meu vídeo, mas tudo bem, pode cantar. E aí, basicamente, o pai da Lívia tava trazendo ela aqui com a gente, olha isso aqui mano, olha isso aqui velho. Isso aqui é um buraco gigante, tá? Não tá dando pra ver porque a água tá turva e não dá pra ver embaixo dela, mas é um buraco enorme isso aqui. Se o carro cai aqui, já era, entendeu? Que susto que os cachorros me deram. Meu Deus do céu, cês me deram um susto, um susto. Meu Deus, cês me deram um susto. O que que é isso na sua boca? O que que tá inchado aqui do lado? Ô meu Deus, o que que tá acontecendo? Ô lindos, o que que foi? O que que foi, hein? O que que foi, cês tão querendo me falar alguma coisa? O que que é isso em você no seu pescoço, hein? Ô meu Deus, cês tão querendo engolir alguma coisa? Um bicho? Mano, não tô entendendo. Mas enfim, esses aqui são dois dos cachorros que ficam lá com a gente no sítio. Qualquer um que chega, eles atacam mesmo, assim, eles são cães de guarda. E eles me seguindo até aqui, acho que pra me proteger. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é basicamente isso aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco na rua, mano. Olha, se o carro cai num buraco desse, já era, meu parceiro. O carro não sai mais, ainda mais chovendo. Agora tá só chuva escando, mas tava chovendo mais forte. E se o carro cai nisso, já era, mano. Eu não sei nem como que eu cheguei aqui. Porque não tinha tanto buraco ainda quando a gente chegou aqui. Mas esses últimos dias... Olha só os buracos que foram abrindo por causa da chuva. Olha o tamanho, mano. Juro, juro, sério. Não é normal. Eu vou tentar mostrar mais aberto assim pra vocês verem. Não é normal o tamanho desses buracos, mano. Olha isso. Se o carro cai com a roda aqui, ele fica preso, mano. Ele fica simplesmente preso. E foi basicamente isso que aconteceu com a Lívia. O pai dela tava trazendo ela, né. E infelizmente tava um pouco chovendo. Ele começou a chover depois que ele já estava vindo. Inclusive, tem um disco de freio aqui, ó. Caído, pra vocês terem uma ideia. Do tanto... Ó, dois discos de freio. Pra vocês terem uma ideia do tanto que aqui é ruim. E ele estava vindo e caiu. Um desses buracos, mano. O carro dele simplesmente foi... Não tava com buraco, mas tinha um lugar onde a terra tava muito fofa. Quando ele foi, a terra fez isso, ó. E aí, entrou o carro todo dentro da vala, entendeu? E o carro entrando na vala, vocês sabem como é que é, né. Não tem jeito, mano. Pra atirar, foi uma trabalheira. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ela conseguiu chegar. Vou mostrar pra vocês ela ainda, tá? Mas olha isso, mano. Com essas chuvas que estão acontecendo, olha como que o terreno tá sedimentado, mano. Olha o terreno de pedra, de negócio que veio parar aqui. Olha. Assim dá pra vocês irem melhor os buracos que criaram. Isso, vocês podem achar que é bobagem, mas não é não, mano. Isso aqui é seríssimo, entendeu? Porque se esses buracos ficarem assim, a gente vai ter que dar um jeito de fechar eles. Porque como é que a gente foi embora depois? Não tem jeito nem da gente ir embora, mano. Vocês entenderam? Então, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês a Lívia ali. Pra vocês perguntarem pra ela. Pra gente perguntar pra ela se ela tá de boa. E aí, Lívia. E aí? Você tá bem? Não. Não, Lívia. Mas aqui, você chegou bem aqui? O carro caiu no buraco. O quê? O carro caiu no buraco. O carro caiu no buraco? Ô, meu Deus do céu. Ela só sabe disso. Porque a Natália falou pra ela. Ela, quando ela tava vindo, ela tava dormindo dentro do carro. Tava sololento e tudo mais. Não tava vendo o que tava acontecendo. E a Natália disse pra ela isso, entendeu? Então, assim... Ela tá bem assustada. Não sei nem pra que que falou, né? Mas, enfim... Ela tá um pouco assustada ainda, por conta dessa situação toda. Ela tava chovendo, mas no final, quando ela tava quase chegando aqui... Se eu não me engano, ela tava meio acordando e tal. Então, ela viu como é que tava a situação das chuvas e tudo mais. Ó, vocês veem. Tá tudo molhado, mano. Inclusive, eu quero muito entrar nessa floresta. Pra ver o que que tem. A Natália já entrou algumas vezes. Mas foi durante o dia, se eu não me engano, né? Não sei se ela chegou a entrar durante a noite. Eu quero entrar justamente pra eu ver o que que tem lá. Diz que tem uma cabana lá, meio abandonada. E eles escutaram sons, entendeu? E não tem saída dessa cabana pra rua. Não tem. Então, assim... Não tem como alguém estar morando nessa cabana. Até porque a cabana tá no meio da floresta, sabe? Tá no meio do mato. Então, assim... Eu ainda vou explorar isso. Mas, mano... Eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como foi a Lívia chegando aqui. Tá? Mas, pelo menos, ela chegou. Né? Vamos ficar mais com ela. Agora ela chegou. Tá aqui. Ela vai passar agora esses dias todos aí com a gente nessa casa aqui da floresta. E aí, Lívia? Agora você tá de boa? Tá? Tá comendo o que aí? É um pãozinho? Um pão. Um pão. E uma torta. E um refrigerante. Tá gostoso? Tá? Tá. E deixa eu te perguntar. Você quer ir na floresta? Quer? Quer. Mas você sabe o que que tem na floresta? Não. Não sabe? Eu também não sei, não. Eu quero descobrir o que que tem lá. Eu tenho distúrbio. Será que tem uma formiga andando no mato lá? Será que tem o quê? Uma formiga andando lá naquele mato. Ela falou alguma coisa andando naquele mato? O que é andando? Uma formiga andando no mato. Formiga andando no mato? Ah, a formiga deve ter, né? Ela deve estar andando devagar pra espiar eu. Ela tá andando devagar pra espiar você? Pra espiar nós dois. Espiar nós dois? Mas por que a formiga ia espiar nós dois? Mas porque ela ficou escondida e torturando alguma coisa. Ela ficou escondida? Pra torturar uma coisa e até tomar na floresta. Ah, entendi. Então ela podia comer um mato lá tudo em vida? Ela podia comer um mato? Ela tá comendo um mato. Eu não tô entendendo nada de onde tá aí nessa conversa. A formiga tá espionando e comendo mato. A gente não tá entendendo nada. Mas, Olivia, o que mais que a gente vai achar no mato? Ontem eu fui em Capitório. E eu fui na lança e vejo o seio de estudo na minha roupa. Sério? E depois eu não tirei com as minhas mãos. Eu não teria picado toda a minha mão. Ah, entendi. Você foi lá na lança e aí tinha uns espinhos na roupa. Aí você não tirou com a mão, porque senão tinha picado a mão, né? É. E ontem foi a planta que fez isso e tornou todos os bichinhos aqui. Ah, foi a planta que fez isso? Sim, foi a planta. Será que tem essa planta lá na floresta? Nossa, tem em Capitório. Ah, só tem lá onde você viajou, né? É. Aqui não tem. Mas é que, será que tem um cachorro na floresta? Será que tem um lobo na floresta? O que você acha? Será que tem até um gato na floresta? Um gato na floresta? Será? 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 E será que tem um leão? Será que tem uma onça lá, né? Onça na floresta? Deve ter. Na floresta deve ter uma onça. Mas a gente não tem medo da onça, porque a onça é boazinha, não é? É. Eu já vi uma onça pequenininha. Você já viu uma onça pequenininha, filhote? Ela era um todo pequeno, mas ela... Ela era um neném? Era um neném. Ah, era um neném. Tá vendo, gente? Ela já viu uma onça neném na floresta. E a gente vai lá ver de novo, não vai, Lívia? Então, beleza. Estamos combinados? Estamos combinados. Então, beleza. Deixa eu te falar. A gente vai levar os cachorros pra ajudarem a gente? A gente pode levar o Ted e o Mike. Eu gosto do Mike, Tilly. Você gostou do Mike? Então você leva o Mike e eu levo o Ted. Pode ser? Pode ser. Então, estamos combinados. Toca aqui. Beleza. Rapaziada, é o seguinte. Gente, eu tô... Depois dessa conversa que eu tive com a Lívia, eu trouxe ela aqui, ó. O bonequinho espantário. O bonequinho espantário de luz, de lâmpada. Pra ela ver a floresta aqui. A gente vai entrar, né, Lívia? Mas você quer ficar aqui em cima enquanto o Dindo desce? Sim? Pra você ficar de olho? Ou você quer descer também? Sim, eu tô descer também. Ah! É, rapaziada. Eu vou ver se eu levo ela. Porque assim, né? Não tem nada a ver ela aí com a gente. Até porque é só, né, uma floresta. É bem aqui perto. Não é muito longe. A gente vai com os cachorros pra proteger a gente e tudo mais. E vou ver até se a Natália vai com a gente. Mas enfim. Eu vou deixar isso pra um próximo vídeo. Tá bom? Então, deixa bastante like aí se vocês querem esse vídeo aí no canal. E é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Pelo menos vocês estão vendo. Lívia tá de boa. Tá feliz. A gente tá fazendo planos. Inclusive, ela tá doida pra entrar na piscina aqui, ó. Pela primeira vez na vida. E a gente só vai fazer isso se parar de chover, né? Eu não vou entrar na piscina com essa chuva porque vai estar um giro. Inclusive, se eu não me engano, a Natália fez esse desafio. Mesmo na chuva, ela entrou na piscina. Se vocês quiserem ver, entra lá no canal dela. Tá aí na descrição. Tá bom? É isso, rapaziada. Me segue no Instagram também. É arroba Brenner. Entra lá que eu vou começar a postar bastante coisa pra vocês. Eu tava postando menos, mas agora eu vou começar a postar bastante coisa pra vocês lá. Pra vocês ficarem por dentro da minha vida. E terem um contato direto. Outro bonequinho espantalho ali. Ela tá toda feliz aqui, galera. Então eu vou aproveitar um pouquinho aqui com ela, com a Natália, com meus pais, com meu irmão. E é isso. Eu vou gravando pra vocês. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e tchau. 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 Tchau.